Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Viciado em fazer dinheiro Eu sempre sonhei em ser rico Se contente com desprezo Cada um tem seu destino Deus mudou a minha vida Quantos tentou me parar Se quiser tentar de novo Eu nunca posso reguar Eu ando com uma goque só pra me amostrar Eu me sinto iluminado Enquanto dirijo a velar Se eu morrer eu viro lenda Se eu viver vou prosperar Futuro na mão do eterno Só ele pode me julgar Eu passo na mano E se quiser deixo sem car Tanta grife no armário Eu não sei mais com o que gastar Muita saudade dos amigos Que estão em um bom lugar Em memória dos irmão Pode tacar Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Uma contradição Impuro que faz apura pelo progresso Melhor amigo dos advogados Cinquenta processos Nenhuma condenado Pro grêmio indicado Marcando geração Coração congelado Com a goque de pentão Comédia, inveja, eu trampo Cusão, cusão Tá falindo, eu conto Isso não é um rap, é um ponto Guerreiro, amo confronto Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Tchau Tchau